O chupá também é gelado de fogo. Você está com o cão? Pô, lhe deixe de todo. Eu não conheço, eu não conheço. Você também está a mandar outra pessoa. Eu não conheço. Ele desiste. O cão comeu tudo de uma sorveja. Filho do ruim. Vai jogar? Não, não, não espera. Você que manda, você que conhece já os códigos. Ah, Naty não veio hoje? Hoje não é o dia dele. Obrigado. Boa.